De quem você é filho? De Deus ou do Diabo? Muitos vão se escandalizar com essa pergunta e vão dizer De Deus, lógico, ninguém quer ser filho do Diabo Todos querem ser filhos de Deus Todos se denominam filhos de Deus Será? Quando nós nascemos, nós herdamos características dos nossos pais Por exemplo, o temperamento, o gênio, a personalidade, o caráter Muitas vezes as pessoas nos veem e falam Menino, você lembra muito o seu pai ou a sua mãe Não é assim? Geralmente, é rara as pessoas que falam Você parece com a sua avó, com o seu avô, com a sua tia Geralmente são os pais A maior carga genética vem deles Então, se somos filhos de Deus Por que não temos as mesmas características do pai? Exemplo Se somos filhos de Deus, por que nos comportamos Ou agimos Ou temos um caráter Igual ao de Satanás Ao invés de ter um caráter Igual ao de Deus Por que não somos parecidos com Jesus? Por exemplo Que é o filho legítimo de Deus É o nosso irmão Então, era para nós sermos parecidos com ele No entanto, muitas pessoas não são Elas são completamente diferentes de Cristo E elas falam Mas é porque Cristo era assim e eu não consigo ser Então, você está afirmando que você não tem característica nenhuma de Deus Logo, como ele pode ser seu pai? Como Deus pode ser pai de pessoas Se as pessoas não têm o mesmo caráter de Deus? Se as pessoas não têm a mesma personalidade de Deus? Que as pessoas não têm o princípio de Deus Que significa o amor As pessoas nem conseguem amar o próximo Elas odeiam o próximo E quem odeia é Satanás Deus é amor Logo, se você diz que tem Deus no coração Você tem amor no coração Se você tem Deus no coração, você tem amor E se você tem amor, a sua vida é transformada por causa desse amor Mas se você tem ódio no coração Ou se você odeia o próximo Então, você não tem Deus no coração Porque Deus não é ódio Deus é amor Eu demorei muito para entender Porque eu era uma pessoa muito rancorosa Muito vingativa Muito geniosa E eu tinha muito ódio das pessoas E eu queria matar, trucidar Até que eu entendi Até que eu entendi Que eu estava indo De encontro A Deus Eu estava indo de encontro A tudo o que se prega Eu não poderia ter moral para pregar Sobre amor Sobre perdão Sobre essas coisas Se eu não viver isso Porque é hipocrisia Eu também percebi Que ter ódio no coração Eu estaria dando lugar Um lugar que deveria ser de Deus A outra pessoa Que não Deus Porque se Deus é amor O ódio não pode caber Não há como caber o ódio e o amor Entenderam? Então, eu quero que você reflita Independente da religião Quem é o teu pai? Deus Ou Diabo Analise os teus comportamentos Analise a tua vida Analise se você é mais parecido Com Deus Ou com Diabo E aí que Deus possa lhe abençoar Que Deus abençoe a todos Beijo do Tio Fera